Vai pegar o público, cada hora chegando mais, pra poder esquentar esse público, pra poder fazer o pior. Tem? Beleza? Pode ver? Então é isso aí, pessoal, em nome da Prefeitura Municipal do Corófio, do nosso prefeito Doniandro Correia, do vice-polarco, de toda a diretora de cultura, através do Leandro Romes e do Dudu, a partir da hora, com seis, a dirigir. Legenda Adriana Zanotto 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 Música Música Boa noite Alistis, boa noite banda Essa banda maravilhosa que está nos acompanhando hoje Boa noite gente, eu quero ver um grito bem bonito de vocês Quem está feliz ainda é um grito Ah coisa boa Vocês estão felizes agora, vão ficar felizes mais ainda Tem muita moda boa para vocês Com certeza A gente preparou um repertório bem legal Tem muita gente que conhece a gente com outros estilos de música Com todos os estilos Com todos os estilos, hoje nós vamos fazer um especial Só para vocês, viu Com certeza Vamos limpar a garganta Simbora Eu quero o safoneiro chorando agora E aí, pode ir Nossa, até bom E aí, pode ir Só aquele marinho que eu estou em saber Em frente à sua janela eu pintava onde me dei E aí, pode ir 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 Aquele prédio era onde eu morava E aí, pode ir E aí, pode ir Me soltava pra cantar Mas de tristeza eu vou cantar Aquele viver de tempo E ainda sem se imaginava Se eu arrumasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Hoje a de tarde se me abriu Ao dia do patrão Me deu naquela tristeza E comorreu o seu coração Abriu a porta Nas graves Me tirando da vida Passei para Canarinho Pra cantar No Cercetão Música 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 O que estou aqui de volta fez a salga madrugada Anunciando em tabeceria e o confeta alvorada Sobremodo a floresta e alegria com minha barra Estou bem feliz para ter voltado para a minha velha molhada Nessa vida, eu te falo uma coisa, te amar não foi doente Eita moda boa! Quem sabe canta essa moda com a gente? Canta que a moda é apaixonada demais Quem já teve um amor que foi ilusão, Andréia? Canta que a moda é apaixonada demais Talvez eu tenha sufocado os meus sentimentos Não consegui sintonizar seus pensamentos Sabendo que você iria alocar de mim Não sei, será que eu me perdi o tempo todo? Não consegui olhar E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar E eu sou porque foi ilusão, Andréia? E por isso pode ser tudo assim Vai me contar A minha, a minha, a minha Tô contigo E vai chorar Cada lágrima que eu via Devolendo te querer Tô contigo E vai ser A nossa limpeza E o seu vento E só me enganar Vai aparecer A minha, a minha A minha, a minha A minha, a minha A minha De quem te amou Eu te diverti o tempo todo Com o seu olhar A minha, a minha A minha, a minha 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 Que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que eu via Devolendo te querer Por que eu via Porque eu via Mãe A minha A minha A minha Basta E tem O que hiss мне De comer Vai Em A minha 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 Se não tinha gente apaixonada, agora tá, hein? Com certeza! Bora! Chama! Chama! E aí, Jesus? Um grande abraço, meu querido! Obrigado pela presença, viu? A presença de cada um de vocês! Obrigado, gente! Sim! Essa mora é hoje, irmão! É logo assim! E aí, Jesus, solitário, devocado na tristeza Pela noite, uma curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma mãe cantadora Bonita, muita pureza Me perdi uma carona Eu aprendi com a esperança E aí, Jesus, solitário, devocado na tristeza Com muita delicadeza O meu não foi o trono Eu passei a ser o trono Da rainha na beleza Foi o dia mais feliz Que meu coração sentiu Mas o mundo encantado De repente destruiu Ao ver a doida tremeiro Cheguei-me em sua mão Falei o calor de pressa Na broma de pressa E aí, Jesus, solitário, devolui Enquanto eu nunca sei Que tua tristeza perdi Ouvi cantar o seu Deus Me lhe dizendo adeus Vou cantar o seu Deus Somente um bilhete Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Revolçando o que eu fiquei Com o bilhete ela dizia Pois você me apaixoneu Só peço que me perdoe E os valores que eu lhe dei Para limitar esse erro O seu cabelo levarei Me procure com seu amor Quando me der seu amor O cara me entreguei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas sou da descrição É pra quem tem uma loira Chargosa na direção Tô no carro de presente Pra quem fizer a prisão O muro ela tem rouba do carro Já tem a resolução Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Quando bate o coração Quando bate o coração Morero Tô no carro de presente E o meu carro não tem Não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem não sou Sou preso no quarto, com grátis de aço Estão dizendo que matei, meu amor Não me lembro de mim, ninguém me matei Me amou, eu não sei, eu assino um X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Hoje em dia, então, eu tô sentindo Mas é amor à verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está a apagar Hoje é o dia do mundo da mãe Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah, não, 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 nu, não, 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 não E a mente está apagada, no dia do meu julgamento Estou doente, não venho passado, não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado a dor Mais uma vez! Será que isso conseguiu ensaiar, Tiago? E a mente está apagada, no dia do meu julgamento Minha mente está apagada, hoje ao dia do meu julgamento Estou doente, não venho passado, não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei iluminar a dor Foi bonito demais! Vem, vem, vem! Valeu, valeu! Com certeza tem muita moda Deixa eu ver a nossa colinha aqui Eita, essa moda é boa demais agora, hein? Assim, tá amarela? Quer from arriba? Deixa eu ver Ela se pode encerrar Tá amarela? Falt dai doente Invidades Falt dai doente Invidades Seu gente de novo! Eu vou te tirar do meu peito, não tem outro jeito, vai embora Só deixe uma doutoria, não posso morrer o paletó Ficar com você, sem você, de querer, por querer, eu prefiro só Não me fale de amor na saída, nem me olhe como nem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso, que é bem perigoso, te pedi pra ficar Não me dê que eu não sou pra ver, tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te manda embora, mas chega essa hora, e chorou de querer Não te quero mais, não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu não te quero mais Eu vou tirar você da minha vida, não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais Não te quero mais, não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais Eu vou tirar você da minha vida, e hoje em dia eu prefiro mais E hoje eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito louco De água branca e de um pique louco E hoje eu não te quero mais Não te quero mais Legal, legal! Olha aí, vamos falar pro pessoal aí Que tem bastante gente filmando Marca nós lá no Instagram Com certeza, além de Giliade, oficial Quem quiser seguir a gente lá A gente tá sempre postando Com certeza, a gente tá sempre postando onde a gente tá aqui na região Então segue a gente no Instagram No Facebook também tem Também tem no YouTube, né? Tem, tem algumas coisinhas Mas o forte é mais no Instagram É com certeza Pessoal, tá bom o som aí? Ah, coisa boa, isso é bom demais Coisa boa Festa gostosa, né, Giliade? Vindo, vindo Mais um ano, né? 134 anos de Brotas E 144 da festa de Santa Cruz, né? Agradecer a prefeitura municipal de Brotas A cultura, né? Tá sempre incentivando a gente A estar aqui no palco da festa de Santa Cruz 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 20, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 21, 14, 17, 14, 17, 24, 18, 19, 19, 20, 14, 19, 20, 20, 21, 20, 1967 am E você me fez... De o quê? Você me fez... Com os olhos chorando, tristeza sem fim, você sempre é alegre e é sem razão, e estou dividido em valor e a paixão. Assim, ó. Coração partida é se ver, me livra em você, coração engenho é o ser, todo esse tempo, sempre é ser vermelho, é louco, amor, 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 amor. Coração partida é se ver, me livra em você, coração engenho é o ser, todo esse tempo, sempre é louco, amor, 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 amor. A chama é só obsessão Não vi quem sofre a coleção Quem perdeu a vida e não morreu Coração da maturinha e a dor O que dá sujeira? A dor de força que dá sujeira Coração da divertida e sem querer E me traindo por você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo se intersever E eu não vou mais me envolver Com vontade de você Volta o que medo em nossa boca Dizer que já tem mais um Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Dizer que me desculpa Quem é contigo muda Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não vi quem sofre o coração Quem perdeu a vida e não morreu Coração da maturinha e a dor Mas não vi quem sofre o coração Quem perdeu a vida e não morreu A dor de força que dá sujeira Obrigado, gente! Valeu! Kev da presença, viu meus queridos? Obrigado! Meus queridos! Obrigado! Boa! Rapaz, vocês sabem que ali naquele cantinho ali vai estar com frio, olha a adrenalina do pessoal aqui ó! Energia! Essa energia que vocês tem que passar para a gente está espantando o frio, né? Aí a Alina e a Julganta estava chorando! Não tô te chorando, viu? Mentira! Tá emocionado! Solem bem o zóio que tá ardendo do suor! Duí! Che! Cheiro, bebê! Se não puro contra seus empissos não vê na cara, pensando assim A mãe da noite duper e alguém pode notar o seu desejo feliz No mundo tem mais de certa Mantenha a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber o que criou em você Que se amou a mente Venha lá em uma entrada Mostra a entrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Esse amor é gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Cadê o Padre? Alô, Té! Vida, baixa, a vontade de você Seu corpo bonito Voado infinito Do meu pensamento Se tem um canção, não guarda Pra viver com você O nosso verde bonito Hoje não é o nosso dia Se quer inteirinha na hora marcada Eu quero que você me entregue Essa brilha do meu céu é de madrugada Que a hora amada nos paris trata do mesmo desejo Guarde pra mim os seus peitos Guarde pra mim os seus peitos Nosso amor se vem nesse amor Não gostou só por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Ê, mandou um impressionado, gente! Mais um modão bom, hein? É! Pediram? Marinha Menonça? Nossa! Uma regravação, né?